Olá! Você está no canal Cozinhando com Adé. Seja bem-vindo! E se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever. Hoje eu vou compartilhar uma super receita de pé de moleque com leite condensado. Tenho certeza que você vai gostar. Principalmente em época de festas juninas, combina muito bem. Mas já vou te avisando que como é uma receita super deliciosa, você vai querer fazer sempre. Vamos preparar? Na panela vamos iniciar colocando uma caixa de leite condensado, uma xícara de açúcar cristal, minhas xícaras são de 240 ml, colheres, meia xícara de leite e uma colher de manteiga ou margarina. Vamos misturar tudo e cozinhar por aproximadamente 10 minutos em fogo médio. Em 10 minutos eu volto para mostrar o ponto e colocar os amendoins. E nesse ponto eu baixei bem o fogo, passou 10 minutos, agora eu vou acrescentar 500 gramas de amendoim torado e sem pele. Vamos deixar mais uns 5 minutos até dar o ponto ideal. E os primeiros 10 minutos eu continuei mexendo sempre em fogo médio, para ele não grudar na panela. Agora também você continua mexendo para ele não grudar na panela também. E agora que você passou os 5 minutos, veja como desagrudou do fundo da panela. E se você tiver dúvidas do ponto, você coloca num pirezinho e se você ver que não gruda mais na mão é porque está no ponto. Agora vamos mexer por mais um minutinho e fazer os pés de moleque. E agora após o cozimento vamos mexer por aproximadamente um minuto e montar os pés de moleque. Você vai pegando com duas colheres, né? E formando os pés de moleque. Eu vou colocar em uma forma que eu já untei com manteiga. E os nossos pés de moleque estão prontos. Vocês viram que eu tive que modelar eles rapidamente, porque senão eles ficam muito firmes e fica difícil de modelar. E agora é só deixar esfriar e estão prontos para comer. Espero que você tenha gostado de mais essa receita. Um grande abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Agradecer você que já é inscrito. E até a próxima receita. E eu vou ficar aqui me deliciando com essa delícia de pé de moleque. E até a próxima receita.